A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus que for A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus que for Assim como a coça suspira Pelas águas correntes Suspira igualmente minha alma Por vós, ó meu Deus A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus que for A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Quando terei a alegria de ver A face de Deus A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Peregrino e feliz Caminhando Para a casa de Deus Entre gritos louvor e alegria Da multidão jubilosa A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Enfiai, vossa luz, vossa verdade Elas serão o meu guia Que me leve o vosso monte santo Até a vossa morada Até a vossa morada A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Por que que te entristesses Minha alma A gemer no meu peito Espera em Deus Louvarei novamente Ó meu Deus salvador A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo E deseja o Deus vivo